Música 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 Então vamos lá, Póli de Ri bem jurado Bárolho, quem gostou das imãs de Kauai GBC Música 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 Deferente mente 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 Música Barulho, quem gostou das imãs de bis, bis e bis e Boa Música 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 Acho que é 1 a 0 K1 a ingênção família, mas nada está perdido, porque tudo que vai A saudade vem da mulher que deu calvite pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E a bondade do boneco não deixou nada mostrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Primeiro o homem Me mata ele, caralho Excelente, caralho Cê tá ligado, pai, que eu sou sagaz Cê falou que um vai e o outro vai atrás É tipo pai e filho, por isso eu tô no momento Filho não segue conselho, filho segue exemplo Vou dar um recado pra arrombado O rio de merda vai ser cheio com você rima ao lado Né não meu truta, cê sabe só desreda Cê vai encher o rio, porque você rima merda Só que aqui é no conjunto Ele citou o papo que a gente já vai junto Agora você já entendeu que isso é comum É tipo moteteiro um por todos e todos por um Todos por um Vocês seram para depois É três por um, todos por um Vocês seram só tem dois Eu sou filho de Oxiocê e você deu brecha Que fecha, fecha E quem não fecha só para na fecha Fechou? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tá ligado pai que eu só vim improvisar Então vamos pro terceiro pra ver se tem pra trocar Quem fecha, fecha, meu truta, não vai no corre da nota Quem não fecha com nós, fica na fofoca É não, meu irmão, é tipo MCCB Então, corre pra tentar avançar E aí, maldade, eu vou batendo nesses cara Que acha que é bom e não tem uma rima rara Eu piso nos votos e é isso mesmo Você é igual chiclete, se grudar eu piso mesmo Eu digo desse jeito, faço minha rima No máximo respeito Você é o Josi, eu sou o Jogun No fim das contas, não é filho comum Pró, pô, 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 pô Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tudo bem então, se é terceiro round, então levanta a sua mão Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Terceiro é o dois Uma das voltas Duas voltas Duas voltas Tudo bem, mantenha a sua mão levantada Levanta a sua mão, levanta a sua mão Você consegue, tipo, apresentar mais pra lá ou mais pra lá Tipo, pra não ficar bem na frente Já levanta a sua mão Vem com nós Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mais no atribui, skatista ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mais no atribui, skatista ladrão Vem no ô Ô, 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 ô Você falou no round passado que geral vai justo Meu truta, eu te falo, não vai pra grupo Não vai dar grupo, senão vou te dizer Quando o chicote tá lá, só vai sobrar você Eu não entendi as ideias aqui desse cara Mano, aqui você não tem uma rima rara Ele tá do round passado, é salebre Você tá o quê? Você tá tonto ou tá com febre? Pode crer Tonto ou com febre ou morrendo Rima mais do que você Eu vou te ver agora Olha, namorão Você tá tonto ou tá com febre? Você me sabe dormir, meu Tonto ou com febre, rima mais do que você Depois de dois mil e donos É só uma torre, mas fiz que Fechou? Ô, 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 ô Se um vai não é só você Eu rimo desde o ventre O vento bate nos dois lados E nós tá junto pra sempre Eu quero que se foda você e o mano do lado Eu não tô tanto, eu tô com febre Eu tô com ódio do estado Então você se liga Que eu não fui uma apanha Você eu já sei Tá bem louco de dipirona Não, por isso que aqui na morrão É porque não é dipirona o seu animal Então faz um favor, ô animal Você tá no rap Então faz um favor, para que você tá mal Depois de dois mil e doze Só rima com clichê Com clichê ganhei a liga E você ganhou o quê? A gente vai mostrando Olha como tá Mostrando que essa rima veio pra te terminar Você tá ligado que você só desmerece Eu ganhei várias batalhas Prebois E não tem culpa se você não conhece Fechou? Você não entendeu? Eu tô no momento É que você só entende do seu próprio movimento Fechou Aê, vamos lá Por ordem de rima, família Pra dupla que começou O barulho Quem gostou das imãs de Kauô e Janderson Diferentemente o barulho para quem gostou das imãs de Biscuit e Psicose Só pra confirmar ter aquela certeza 100% Barulho para Janderson e Kauô Barulho para Biscuit e Psicose Balancê, Gaitão Aê, sem maldade Barulho E mão pra cima Quem gostou das imãs de Janderson e Kauô E mesmo Barulho E mão pra cima Quem gostou das imãs de Biscuit e Psicose Aê, bispo E Psicose para a próxima fase Mas muito barulho para Kauô E Janderson Os braços